Essa ocorrência de Maio Mirim aconteceu por volta de 18h30 dessa segunda-feira. A Polícia Militar foi acionada à rua Roque Porcaro Júnior, no centro mesmo de Maio Mirim, onde é localizado ali um ferro velho. E, segundo informações, o indivíduo estaria correndo atrás de outro, em porte, né, com porte aí de uma arma de fogo. E aí esse indivíduo, né, segundo informações, a Polícia Militar esteve no local, e, segundo informações, ele chegou até o ferro velho querendo comprar uma peça de um veículo. O proprietário do estabelecimento disse que não havia aquela peça no local. Ele se sentiu ofendido, achando que o proprietário pensava que ele não teria dinheiro para comprar aquela peça, segundo relatos, né, e ele saiu de lá já determinado e ameaçando o proprietário. O proprietário voltou ao estabelecimento com uma arma na mão e ameaçou o proprietário e disse, né, para ele repetir o que ele havia dito antes, que ele não havia gostado. E uma testemunha que estava no local conseguiu desarmá-lo. Depois de desarmá-lo, ele ainda pegou uma outra arma de fogo que ele estava portando, continuou ameaçando, né, mas essa testemunha conseguiu desarmá-lo também, estava portando uma arma de fogo, conseguiu amedrontá-lo e ele saiu do local sem efetuar nenhum disparo, né. E, segundo informações, ele fugiu sentido a um rio presente ali no local e conseguiu deixar a arma de fogo cair durante sua fuga e ainda torceu o tornozelo e aí ele foi preso pela polícia militar em flagrante, né. Foi uma ação extremamente atrapalhada, né, mas que, graças a Deus, não teve nenhuma repercussão, nenhum resultado pior aí que poderia ter ocorrido, né. Armas de fogo, a gente sempre fala, é um grande risco na mão de pessoas aí que acabam se desentendendo e acham que tem que resolver com as próprias mãos, né. Então, as armas de fogo foram apreendidas, dois revólveres municiados, eles foram encaminhados à delegacia de polícia civil juntamente com este autor aí que foi preso em flagrante.